Bom dia, boa tarde, boa noite, pré-vendedores e pré-vendedoras de todo o país. Eu sou o Lucas Axel e esse é mais um episódio do Leadcast, podcast feito de... Pré-vendedores para pré-vendedores. Isso aí, Vladimir. E hoje a gente tá com um convidado aqui especial, mas antes deixa eu compor a nossa mesa aqui com o nosso amigo Lucas Miguel, que hoje voltou. Quanto tempo, hein, Miguel? Tá de férias, pô. Tá de férias. Delecida, né? E aí? Como é que tá sendo a volta, Miguel? Cara, vem até mais um arrumadinho hoje, tá vendo? Tá vendo. O Vladimir saiu do trampo de imperatriz ali de caixa e a gente vem correndo, mas tá tudo certo, irmão. Bom, tá de volta. Não preciso dar uma desligadinha, vocês estão ligados, mas aí vamos pra cima agora. E vamos com tudo. Vladimir Violin, que tá sempre aqui, né? Nunca me abandona. Muito obrigado, tamo junto pra mais essa. E vamos que vá. Vamos que vamos. E, Vlad, temos hoje o recado do patrocinador? Recadinho do patrocinador, recadinho do nosso patrocinador master, que é a Rasprospecção. É a empresa do nosso amigo Hélio Lima. Cara, os caras são fantásticos. Eles têm hoje mais de 4 mil reuniões agendadas. Agendadas, qualificadas. Qualificadas. Com decisor. Com todos os decisores. Coisa boa. Os caras são fantásticos. E outro ponto importante dos caras, mais de 260 projetos já hoje rodando a nível Brasil. No território nacional, né? O que é mais importante. Perfeito. Então, o mesmo recado, né? Que a gente, inclusive, trouxe outra vez. Se você tem algum projeto que tá iniciando, quer começar um trabalho de prospecção pra entender um pouco do mercado, ou você tem um produto que, cara, não tem como investir agora numa equipe gigante pra poder fazer prospecção, procura a Rasprospe, procura o Hélio, troca uma ideia, apresenta o teu projeto. Quem sabe você pode se tornar aí o próximo case de sucesso da Rasprospecção, certo? Com certeza. Sem prospecção. Sem vendas. É isso aí, Hélio Lima. Tamo junto. Esperamos aqui, hein, cara? É, isso mesmo. Esperamos aqui. Bom, e hoje, pra começar o nosso podcast, eu vou chamar aqui o nosso convidado. Ele que é Sales Enamelit na Exact Sales. A gente já trouxe várias vezes ele aqui no podcast. Várias, não. Duas vezes, né? Duas vezes. E ele é pescador. Mentiroso. Mentiroso. Mais mentiroso do que pescador. Pinta Action Figuring. Cara, tem uma máquina de action figuring. Ah, foi ele que fez uma balboa, né? Fez uma balboa. Fez até o olho com ele. Ele pode apresentar o cara? Não, e o melhor de tudo, ele tá mais presente nesse programa que o Lucas Miguel. Sensacional. Salvou a hora. Mais presente. Veio mais vezes que o Lucas Miguel. Netão Moura, Neto, prazer. Obrigado novamente de te receber aqui, cara. Tem que pegar na mão de todo mundo. Pode pegar. Ah, que isso. Covid acabou. Cara, prazer realmente em te receber aqui novamente, agora na nossa casa nova, né? Frente a frente, né? Todas as nossas conversas foram online. Exatamente. A volta do presencial. Que voz, hein? Bonita, né? É o microfone, né? É o seu celular. A barriga é igualzinho. Neto, pra começar então, tá, amigão? Pra gente já começar a estar tendo mel. Já começa com tudo. Qual que é a diferença de enablement pra engagement? Aí, ó. Ah, já veio fritando. Já pegou pesado logo de cara. Vamos lá. Sales enablement e sales engagement, né? Fala-se muito, talvez sejam as duas palavras do momento. Quem trabalha com pré-venda, quem trabalha com vendas e acompanha LinkedIn, mídias sociais e os grandes mentores que tem por aí. Muitos falando muita coisa boa. Outros, nem tanto. Tem muita coisa sobre sales enablement e sobre sales engagement publicada hoje. O termo engagement, ele é um pouco mais conhecido do que o enablement. Porque o enablement, ele é mais aplicado fora do Brasil. Nós não temos literatura no Brasil pra isso. Algumas empresas, como a Sales Enablement Brasil, agora tem a CS Enablement, que é mais pra Customer Success também, que tá iniciando um trabalho no LinkedIn. Não são meus patrocinadores, são pessoas que eu acompanho porque tem um trabalho legal e vale a pena divulgar. E eles fazem muito esse ecossistema de compartilhamento. Mas, objetivamente, o Sales Engagement, ele fala sobre o engajamento da venda, ou seja, o engajamento do teu lead, do teu cliente contigo de ponta a ponta durante todo o processo. Existem várias formas de eu resumir Sales Engagement. Mas eu gosto da forma mais simples, onde todo mundo entende. Eu acho que Sales Engagement fala sobre comunicação. O marketing, antigamente, as empresas falavam muito com seus clientes. Falavam com seus leads através de prospecção, de marketing, de propaganda e de várias formas. Só que eles não ouviam de volta. Eles não tinham canais pra ouvir os seus leads, os seus clientes. O engagement, ele vai por este caminho. Eu preciso interagir com você pra te manter engajado durante todo o processo. E a única forma de você manter um cliente, um lead engajado, é se comunicando com ele. Tendo um canal de comunicação boa. Você precisa entender o que esse cara pensa, o que ele quer, qual é o perfil de consumo dele, o que ele quer consumir. E se você começa a armazenar informações, e o novo petróleo do mundo são os dados, quanto mais dados uma empresa tem, mais rica ela é. É só você olhar as maiores empresas do mundo. São empresas que trabalham com coleta e tratativa, tratar dados. Quando você faz isso, o engagement, ele te entrega essa venda engajada. Porque você conhece o perfil do seu consumidor, se comunica com ele, tem interações ricas com ele durante todo o processo. Eu gosto muito de falar sobre jornada de compra. A jornada de compra é aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução, decisão de compra. E as empresas muitas vezes falam com o cara só em duas etapas. No aprendizado e descoberta, quando ela faz uma propaganda. E na decisão de compra, o cara fica solto nas outras etapas por si só. Ele vai lá e decide aprender um pouco mais do seu produto, se desenvolver e tal. O Sales Engagement, ele atua justamente tratando e engajando o cara em todas essas etapas. Em todas as etapas, eu vou te conduzir. Cara, vamos sair aqui do aprendizado e descoberta. E vamos juntos reconhecer o seu problema. Vamos juntos interagir sobre ele. E a partir daí, você vai considerar uma solução para depois comprar. Isso é Engagement. O Sales Enablement, ele trabalha junto com o Engagement, porque ele também entende a comunicação, mas ele é mais para desenvolver quem trabalha na ponta das vendas. Então, primeira confusão. Sales Enablement não é um cargo, não é uma pessoa. É uma função. Muitas empresas é um setor, realmente. Sales Enablement. É um setor que trabalha para que você se desenvolva em vendas. E o Sales Enablement, ele vai trabalhar lá, o Theo fala muito, processos, pessoas e ferramentas. O Enablement trabalha exatamente nessas três vertentes. Ela precisa entender os processos, as métricas, os QPIs, OKRs. Através dessas métricas, ela vai desenvolver as pessoas com ferramentas. Ela precisa entender como que eu vou usar as ferramentas para extrair essas métricas e como que eu vou aplicar essas métricas no dia a dia para desenvolver as pessoas. Então, é tudo atrelado. Ferramenta, pessoa. Totalmente atrelado. Quem trabalha, o profissional de Sales Enablement, ele está o tempo inteiro olhando para dados. Não tem mais aquela coisa de feeling. Antigamente, algumas empresas ainda cometem esse erro de contratar um cara para Enablement porque o cara é muito bom vendedor. E não necessariamente. O cara tem que ser muito bom gestor. Ele tem que ser bom de análise de dados. Ele tem que entender de processos. E, obviamente, um olhar clínico e analítico, realmente. Analítico. Porque quando você fala de processos, você fala de padrões também. Então, você identifica os padrões dentro da sua operação e, a partir dessa identificação, você trabalha no... o Theo fala de delta de homogeneidade. Pensa comigo. Toda empresa tem um time comercial. Independente se são cinco vendedores e pré-vendedores, empresas com 50, 100 pessoas. Você nunca vai encontrar uma equipe totalmente homogênea, coesa, onde o vendedor 1 e o vendedor 50 fazem o mesmo número de ligações, têm a mesma abordagem e vendem exatamente a mesma meta. Tem momentos diferentes nas pessoas. Então, o Enablement vai trabalhar nesse delta de homogeneidade. Eu vou pegar quem são os top performance do meu time. Cara, eu tenho aqui cinco, seis caras que são curva A. Eles têm uma abordagem espetacular. O outro tem um processo muito bom. O outro tem um social selling muito legal. Eu preciso pegar o que esse cara tem de forte. Pego esse processo e replico para o meu time as curvas B e C. E aí, eu avalio isso. Cara, está dando certo para esse cara? Vai dar certo para esses aqui também. E aí, todo mundo começa a replicar os processos. As boas práticas, boa. E replicando as boas práticas, você consegue encurtar esse delta. Fazendo com que os curva B, por exemplo, encostem mais e ajudem os curva A a entregar a meta. E aí, os curva C viram curva B e os que não virarem, eles são promovidos ao mercado do trabalho. Então, o Sales Enablement é muito mais... Enablement. Enablement. Enflux. Chega. Ele é muito mais do que uma... Como você falou, muito mais que um cargo, né? Sim. Ele é uma forma de você poder colocar todo mundo no mesmo nível. Todo mundo no mesmo barco. Exatamente. A gente tentar encurtar esse delta fazendo com que todas as pessoas tenham um resultado parecido. No mesmo barco, exatamente, não vai acontecer. Entende-se que você tem o curva A, tem o curva B, tem o curva C. Isso é natural. E às vezes eles até alternam, tá? Às vezes o cara, curva B, ele fica lá no topo um, dois, três, quatro meses e dá uma caída. E aí tem outros trabalhos que o Enablement faz também de motivação, de coaching, que você precisa fazer para que as pessoas entreguem o resultado também, além disso. Aí que tá, cara. Uma dúvida que até eu e o Axel a gente tinha é qual que é a diferença, né? Do Enablement para um treinador, um cara que fica só em treinamento, tá ligado? Porque tem muita empresa que meio que compara e compara o trabalho, confunde. E aí pega um cara para treinamento, mas ele não é para treinamento, é para Enablement, tá ligado? Então qual que é essa diferença? Tem uma diferença? Tem. É até ruim. Por exemplo, é até um xingamento, entre aspas, né? Pô, tá me comparando com treinamento, eu sou árabe de treinamento, não? Tá ligado? T&Q, antigo T&Q. Treinamento de qualidade? Não é. Não, não é uma ofensa. O profissional de Enablement é um setor, é uma filosofia, é algo que você implementa na sua empresa. Uma visão estratégica, mano. Uma visão estratégica. O profissional de Enablement, geralmente ou ele vem da área de treinamento e desenvolvimento, ele é um analista de treinamento e desenvolvimento ou ele é um sales office. E essas duas profissões conversam. Geralmente em setores que tem heavy office ou uma estrutura de sales Enablement mais robusta, os dois trabalham juntos. O analista de treinamento trabalha junto com o sales office. E aí eles cruzam essas informações para promover o sales Enablement. Então eles trabalham juntos. A ação de sales Enablement. A ação de Enablement. E aí tem o profissional de Enablement hoje, que surgiu nos últimos anos, que é uma novidade, que é o cara que consegue unir as duas coisas. Eu preciso ter uma visão analítica de office, saber analisar resultados, trazer as QPIs, entender os relatórios, os gargalos da equipe e as potencialidades da equipe. E eu tenho que ter a técnica de como passar isso para o time também. É muito mais a fundo. Sensacional. É muito mais a fundo. Muito mais a fundo. Porque daí tu tem que entender a equipe que tu tem e como. E tu tem que ter o conhecimento para poder alavancar. Tirar o C e B para uma A, né? Perto do próximo do A. O mais próximo possível dessa curva, né? Para que o time entregue, tenha uma entrega homogênea. Quando a gente, com as startups, né? O mundo foi evoluindo aí com essa modernidade das startups. E as empresas cada vez mais buscam recorrência de venda. De tudo e qualquer tipo. As empresas querem escalabilidade. Elas querem escala. Acabou que o negócio, antigamente o cara abria a padaria, a padariazinha dele lá no canto. E beleza, se ele está ganhando dinheiro para pagar a conta no final do mês, está tudo bem. As empresas hoje, o cara já abria a padaria pensando na franquia, em quantos ele vai ter, quanto ele vai crescer. Ele quer escala. E você só alcança escala com processos definidos, desenhados e cumpridos. Porque senão, não vai, né? Processo protege padrão. Frase. Corte do neto. Vai. Repete para nós. Processos protegem padrões. Tem que botar um quadrinho agora. Atrás de meus três quadrinhos. Mais um quadrinho para trás. Cara, e assim, em relação até a perfil. Por exemplo, eu não sei se é todo mundo que tem esse perfil para ser um Sales Enemblements hoje dentro de uma empresa. Ou tem uma característica, tem um perfil. Porque eu acredito que, pelo que você está me passando, essa pessoa tem que ter um conhecimento mais óptimo, mais operacional. Ele tem que saber liderar. Porque ele tem que saber, pô, como é que eu vou absorver essa informação, passar esse feedback para esse cara, ajudar ele a se desenvolver. Pode ser qualquer pessoa e chegar lá e, né? Enfim, dar um feedback errado, por exemplo. Quais são as características que você acha que uma pessoa deve ter, né? Quem se interessa por essa vaga, por essa área, que ela pode ter para construir, enfim, para poder chegar a esse cargo, né? Momento dica de ouro. Gostei. Com o Neto. Cara, muitas pessoas e muitas empresas confundem esse perfil e acabam indo por um caminho e que se arrependem logo na sequência. As pessoas ou empresas entendem que, cara, o cara, para ser um bom treinador, ele precisa ser um bom vendedor. E se o cara é bom vendedor, está batendo meta, tal, e ele fala assim, cara, esse é o cargo do momento, eu vou lá e vou ensinar a vender. Nem todo mundo que sabe fazer, sabe ensinar. São duas coisas diferentes. É o primeiro ponto, tá? Então, o cara tem que gostar de vender, tem que saber técnica de venda, tem que gostar de estudar. Mas é muito mais importante que ele saiba como passar conhecimento. Teve um podcast de bastante tempo atrás, e eu vou pedir desculpas aqui, porque eu não vou conseguir dar crédito, que é da... Não, ainda bem. Ela é da gerente de enablement da Resultados Digitais. E ela fala no podcast que, justamente isso, que eu gosto de dar crédito para a pessoa, mas eu não lembro o nome dela. Ela fala que o profissional de enablement tem que entender muito mais de processos e treinamentos do que de vendas em si. Lembra que eu falei que qual é a função do enablement? É replicar o conhecimento da curva A para a curva B? Então, pouco importa o que eu acho, o que eu sei ou o que eu penso. Eu tenho que analisar os resultados que a minha empresa busca e o que está dando certo e replicar aqueles resultados. Obviamente que se o cara tem experiência de vendas e ele consegue trazer isso de uma forma que, cara, eu fiz com autoridade, porque os mesmos gatilhos de autoridade que funcionam na venda funcionam em treinamento, funcionam em feedback, funcionam em empresa. Se ele consegue fazer isso, legal, tudo bem. Mas não é primordial que o cara seja um espetacular vendedor para ser um enablement. Ele precisa muito mais entender de como é que eu vou pegar esses processos e replicar esses processos para o time. Às vezes, eu tive um... E eu vou citar sempre pessoas, eu gosto de dar crédito. Eu tive um enablement, meu primeiro enablement que eu tive contato foi o Gustavo, na Resultados Digitais. O Gustavo não está mais na RD hoje. E eu amava a didática dele porque ele conseguia provocar as reflexões para que nós mesmos produzíssemos os conteúdos e replicássemos para o time. Então, o próprio time é que dava treinamento para o time. E ele ficava conduzindo isso. Ele dava a centelha, a fagulha para o cara... Iniciava os projetos, conduzia o projeto, tem tudo por trás. E aí, para matar a tua pergunta e finalizar qual que é o perfil ideal, eu acredito que se a pessoa tem que gostar muito mais de processo do que de qualquer outra coisa. Para ser enablement, tem que gostar de processo. Analisar processo, como é que eu abro um projeto, como é que eu encerro um projeto, como é que eu analiso as coisas dentro de um projeto, quais dados eu preciso avaliar, como é que eu replico esses dados na aplicação prática. Então, seria uma pessoa muito mais analítica e que goste de processos em si do que necessariamente de um bom coach, ou um bom palestrante para fazer enablement, para ter esta função. Muita gente gosta de falar... Eu adoro falar, né? Eu sou um falante nato como um bom vendedor. Mas eu amo processos, cara. Então, quando eu estou imerso ali em criar uma estratégia, em fazer um projeto de migração de software, em fazer um processo... Porque, como eu falei, são pessoas, processos e ferramentas. Muitas vezes você vai ter que pegar ferramentas também e entregar as ferramentas para o que a gente se desenvolva. E isso envolve processos, estudo, que ferramenta que eu vou usar, como eu vou usar e por aí vai. Legal. Bom, e até uma das perguntas que a gente levantou lá na caixa no Instagram foi justamente sobre esse ponto... Puxando, né? Esse gancho. Você comentou que o enablement também está relacionado à questão, por exemplo, da construção de um software, do processo de qualificação, porque ele tem essa vivência, ele gosta do processo, ele saberia auxiliar nessa construção. E aí o Júlio, ele perguntou, quem é que fica responsável pela construção desse processo? Pelo processo de vendas, enfim? É o gestor? É o coordenador? É o enablement? O processo de vendas tem que ser desenhado por enablement. O processo de vendas basicamente vai envolver as ferramentas que você vai utilizar, como vai utilizar, o que você pretende extrair dessas ferramentas e dados, e aí o SalesOps entra para auxiliar nisso também, mas principalmente como que essa ferramenta vai ser utilizada e o desenho do processo de vendas. É chato, mas é playbook realmente. Tem gente que não gosta, mas vou repetir a frase, o processo é o que protege o padrão. Se você tem um playbook desenhado e o seu vendedor, o seu pré-vendedor, o seu time, sabe, se eu fizer isso, eu vou ter este resultado, ele vai seguir aquilo. Por quê? Porque o adulto, e aí falando de adragogia, o adulto, ele é movido pelo resultado. A criança, não. A criança, eu falo assim, a partir de hoje eu vou te ensinar que 2 mais 2 é 4. A criança, ok, é 4. Se você pega uma criança e ensinar para ela que 2 mais 2 é 5, ela vai falar, ok, é 5. A vida inteira, exato. O adulto não, ele é questionador. Se você chegar para um adulto, e querer provar para ele que 2 mais 2 é 5, ele vai falar assim, não, não é. Porque eu já peguei 2, e já coloquei com 2 e dei o 4. E aí que está o problema. Quando você está lidando com pessoas dentro do processo de negociação, vão vir muitas verdades. E aí você tem que, muitas vezes, entender como é que eu vou fazer com que essa pessoa, ou convencer essa pessoa de que aquele processo vai entregar aquele resultado que o seu time espera. Às vezes rola um embate. Muitas vezes. Mas aí é didática, é tentar. Sim. E mostrar o resultado. Se você faz o caminho inverso, você mostra, cara, o resultado que a curva A está tendo é esse. Como é que esse cara chegou lá fazendo isso? Replica isso que você vai chegar lá. Muitas pessoas vão aceitar fazer e vão chegar lá. Outros já não. E aí um time precisa também de volume, né? Para poder entregar resultado e ter escala. Então faz parte ter as outras curvas dentro de um time. É normal. E Netão, essas empresas, vamos pensar aí, a gente falou um pouco da diferença dos dois. O que você trouxe para nós aí mesmo? Está pensando no caixa aí, né? Talvez você botou a conta, fechou o caixa. Sobre o processo. Boa. E aí, por exemplo, para aqueles que estão nos assistindo, a empresa é pequena ou está ali começando. Você acha bacana? O cara já vim com essa ideia do Sales & Ambient? Pô, já vai começar. Isso, já vamos começar. Ou você acha que, pô, às vezes está o gerente, o dono e mais um vendedor. Não sei, se é muito investimento. O que você pode falar para esses caras que estão começando, mas estão patinando. Falaram, nossa, estou ouvindo muito isso. Já vou estruturar. Até porque, como tu falou, o Sales & Ambient é uma área. É uma ideia, uma metodologia. É uma ideia e uma metodologia mais que uma área. Então, pode ser que, por exemplo, esse gerente, esse diretor, esse proprietário, eles possam formar essa ideia justamente para poder construir e criar esse processo internamente ou não. o ideal é que tenha uma pessoa específica para fazer essa função. Isso, tem fase, sei lá, pequeno, pouco budget, muito budget. O cara, dá para ele fazer sozinho. Enfim, dá um... Vamos lá, a pergunta é complexa e qualquer resposta vai se tornar polêmica. Eu vou começar com uma frase de efeito que é o feito é melhor que perfeito. Obviamente que perfeito seria, o cara tem um profissional de enablement, ele tem um profissional de ops, não sei os ops, ele tem uma analista de treinamento e desenvolvimento para trabalhar com o onboarding das pessoas. Ele tem uma ferramenta de trilha de conhecimento para que ele possa replicar esse conhecimento e tornar o conhecimento escalável. Eu não posso depender de uma pessoa dando treinamento. O ideal é que eu tenha uma ferramenta que dê o treinamento para mim e eu vou atuar no momento certo nessa ferramenta. E aí, a metodologia 70-20-10. Porque as pessoas aprendem 70% é na prática, é executando a tarefa. Então, você coloca uma pessoa... Mas, enfim, não vou entrar muito nisso. Isso é o perfeito, mas é melhor o feito. Então, se o cara quer começar com educação, com ensino, com estudo, ele tem que começar por ele. Então, começa a mudar a visão da empresa. Eu preciso entender que o meu vendedor, para ele se desenvolver, ele precisa de educação. E a gente muda a cabeça do país, praticamente. Sem educação, cara, a pessoa não se desenvolve. Isso vale para a vida, vale para tudo. Dentro de uma empresa também. Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais você evolui. Se a empresa tiver essa consciência de que eu preciso dar conhecimento para aquela pessoa, eu vou desenvolver ela. Tem um estudo bem antigo que fala justamente isso. As pessoas, elas perdem o interesse em uma vaga ou em um emprego quando elas deixam de aprender algo. A maioria das vezes não é salário, a maioria das vezes não é desmotivação por aprender. O que essa empresa agrega no meu dia a dia? Se a empresa para de agregar, a pessoa começa a perder o interesse. Então, começa por essa coisa. Mudar a cabeça do gestor, cara. Boa. Conhecimento, estudo, é importante. Primeiro ponto. A partir daí, começa a estruturar, cara. Começa com uma análise de treinamento e desenvolvimento. Quem realizou no cara, né? O cara é o dono. Se o cara não tem essa visão, a gente pega aí... Vou fazer um exercício contigo, tá, Vato? Tu é o gestor de uma empresa. Tu é o gestor, tu tem dois vendedores, um pré-vendedor e um analista de treinamento. Certo. Tu é o gerente. Aí o diretor fala assim, eu preciso que você corte dois mil reais. Quem você vai mandar embora? Os primeirinhos lá na porta. O analista de treinamento, na maioria das vezes. O cara fala assim, não, quem entrega o meu resultado é o pré-vendedor e o vendedor. E não. Muitas das vezes o resultado está sendo entregue pelo cara do treinamento. Porque se você tira o cara do treinamento, aquele vendedor, ele perde dado, ele perde informação, ele perde motivação, ele perde evolução. E aí você perde o pré-vendedor também logo na sequência. Mas essa parada aí é até semelhante com o futebol. Aham. Porque esse último está perdendo. Quem que sai? O técnico. O técnico. Aí chega um outro, para treinar, tudo do zero, conheceu. Começa tudo de novo. Aí ele bota o cara que estava na reserva, que não conhece. Não conhece. Eu bem sei. Está se queixando do Figueirense, está vendo? Não. Isso aí é série de CD. É que eu estava vendo outro dia um vídeo do Theo, justamente falando sobre esse tema. E ele falou que muitas vezes, quando um time não está performando, muitas vezes é por conta da motivação, é o que falta é a motivação. Também. Parte. É. E aí o que você trouxe, isso é muito fato, muito real. Tem várias coisas que vão estar ali implicando no não resultado. E aí quando você tira um cara, que é o que deixa aquela galera motivada, que é o que mantém aquela galera engajada, entendendo sobre o processo, tem esses dados para poder entender onde está errando e onde não está, a coisa desanda, né? Tá. Você, a motivação não está só no processo de coaching, que também tem que funcionar, também tem que existir. Anteontem, nós estávamos participando lá, estava na empresa, na rotina do dia a dia e tal, e a meta estava um pouco arrastada ali, já era meio dia, uma hora, não tinha atingido 50% da meta. E aí eu passei rápido, fui conversar com o diretor de outra área e vi uma bomba em cima da mesa dele, uma bomba mesmo, assim, de brinquedo. Aí eu peguei a bomba, puxei a bomba e falei com ele, vou fazer um... Na hora, assim, deu um estalo, vou fazer uma atividade com a equipe ali. Chamei a gerente, chamei os dois coordenadores e falei assim, ó, a partir de agora você entrega a bomba para um coordenador. A equipe quer agendar, passa a bomba para o outro time. E aí a galera começou a brincar. Bateu a recorde de agendamento do dia. O time, até meio-dia, estava frio, ninguém estava fazendo nada. Eles esqueceram o que eles sabiam, eles esqueceram as técnicas que ele tem que utilizar, eles esqueceram o volume de ligações que tem que fazer. Não, mas faltava um incentivo. Ah, mas isso é cabeça antigua. Não, cara, isso vai funcionar. Todos os dias? Não. O que fizeram? Aí no outro dia eu não fui trabalhar, fiquei presencial, usou a bomba de novo. O que aconteceu? A bomba não trouxe resultado. A estratégia precisa mudar. Não é só motivação que faz o resultado. O Enembo vai defender sempre o processo. Toda vez que você fala comigo qualquer coisa, eu vou voltar para o processo. O resultado está no processo. Tem um vídeo muito interessante que fala sobre força de vontade, motivação, essas coisas. E eu concordo muito, não existe isso. O que entrega o resultado é a força de constância, é a força de propósito. Se você faz a coisa certa todos os dias, no volume que você precisa fazer, da forma que você precisa fazer, o resultado vem. Um dia. Independente de motivação. Independente de motivação. É o dia. Quer resultado? Liga. Foi a nossa frase. Processo. Exatamente, é o processo. É o processo. Nossa postagem no LinkedIn. Eu tenho que fazer 30 ligações no dia, eu tenho que fazer as 30 ligações. Todos os dias fazer aquelas 30 ligações. Mas não só ligar por ligar, ligar com o objetivo. Com propósito. Não é ligar, como a gente sempre fala, não é ligar com a moda, com a moda da palavra, com a moda da caralha. O quê? Perdão o quê? Perdão da palavra. O quê? O que é isso? Palavrão é esse horário. Na minha boca. Na minha boca. Não é só você ligar por ligar. Ligar pelo resultado. É métrica falsa, né? Métrica de vaidade. De vaidade. É você realmente ligar, sabendo para quem você vai ligar. Por que está ligando? Por que está ligando, saindo com uma code de aplicação de filtro, de retorno, para agendamento. Então, é fazer um mapping call, de você entender realmente quem é o decisor lá dentro. Mapping call. Ah. De jeito, né? Meu Deus do céu. Então, eu acho que isso é a parada do seguir o processo. Exatamente. Acabou o pezinho? Acabou aí. Então, olha aqui o cara merda. Tem o pé aqui embaixo toda hora. É o teu, cara. Ele está se alisando. Você quase não vê. Quando vem, tiga esse pezão. O cara tem 1,60m e calça 40. 1,70m. Fazendo esse cruzamento, tá? Do processo com a motivação. Repito, a motivação, ela é importante em alguns momentos. Existem momentos dentro de uma operação que nós precisamos de motivação. Precisamos de uma injeção de ânimo, de um incentivo. Cara, às vezes um abraço, um sorriso, um falar bom dia com o cara. Às vezes ele vai ficar assim, que cara, tá bem hoje, hein? Isso já motiva a pessoa. São pequenos detalhes, por isso que eu falei, são processos e ferramentas e pessoas. Tem pessoas envolvidas nesse processo também. Então, o cara tem que entender de motivação, de como motivar o típico, mas não é só isso. Não escore o resultado do seu time na motivação. era muito comum e aí que eu faço muita analogia ao telemarketing e sou grato e repito todas as vezes, ele não é uma crítica. Isso. O supervisor de telemarketing que ele ficava ali na frente só batendo tal, mas vamos, vamos, liga, 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 vamos, 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 liga, 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 liga. E era repetitivo, maçante, o dia inteiro aquilo. TMA, ô, eu até repio, cara. A melhor motivação que eu tinha no telemarketing, desculpa te cortar, era quando o gestor, ele falava assim, no sábado. Meta tchau. É. Galera, quem bater a meta do dia pode ir embora. Cara, eu nunca, olha, você nunca trabalhou tanto na vida. Nossa. E ainda saiu com um lápis de prêmio. Um lápis. Um lápis. Um lápis. Fora as correntinhas. Mas a motivação, e aí eu vou colocar para vocês, isso funciona todos os dias? Não. Só de sábado. Ele não ia muito longe. O supervisor que acompanhava, que treinava, que chamava, que melhorava, que mostrava, é o que dava resultado. Pelo menos eu vivi isso dentro do telemarketing. Tu falou da meta tchau e do incentivo, funciona. E dentro do telemarketing, do processo de pré-venda, do processo de venda, você precisa encontrar maneiras de motivar o seu time com esses pequenos incentivos. Esses pequenos incentivos de uma campanha, de uma ação, de um bônus, são coisas que vão motivar o seu time por um determinado momento para que você eleve o resultado ou para que você dê aquele sprint final, aquele extra mile, que a gente fala, a milha extra ali, que está faltando para você chegar no resultado. Precisa disso. Mas não é isso que vai te entregar o resultado todos os meses com constância para bater a meta durante o ano. A meta do ano vem do processo. Se você entende o processo, desenha o processo, tem um playbook desenhado e principalmente, quais são os indicadores que você avalia para chegar no caminho... E eu vou falar outra frase de efeito. Eu sou cheio de frases de efeito. Toda hora vem uma na cabeça. Toda hora tem um quadrinho atrás de mim. Toda hora tem um quadrinho novo atrás de mim. A barriga é igualzinha. Se você entende as rotas, o que vai te levar para o caminho, você chega lá. Isso é processo. Isso é desenhar processo. E aí eu vou citar o gato do Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Então o cara está perdido. Sensacional. Ele não tem caminho. Então não importa para onde você vai. A Alice pergunta para o gato. Estou perdido. Então vai para qualquer lugar. Você está perdido. E o processo é isso. Cara, eu tenho a minha métrica ou o meu resultado ou a minha meta. Eu vou mudar. É meta, não é métrica. Para chegar nessa meta, qual a métrica que eu devo avaliar? Isso é muito comum em todas as operações. Se você pegar os resultados do seu time, o seu resultado, o seu como vendedor, o seu como SDR, o seu como líder de time, você vai ver que tem um padrão. Tu vai avaliar que, cara, a cada 40 ligações que eu faço, eu agendo uma coisa. A cada 50 invites que eu mando no LinkedIn, geralmente um ou dois me respondem. São números, são dados e eles trazem uma resposta que são esse processo que você precisa seguir. E se você começa a replicar isso com constância, o resultado no final ele chega. Metrifique, avalie e replique. Replica, sempre. Miguel, ele é muito... Sacra também. Deixa ele ter o corte dele, cara. Ah, é. Fala de novo, cara. Não, não. Repetindo. Não, faz, velho. O nosso Raul Gil já foi, já foi, já foi. Não, isso aqui não vai ser cortado. Não vai mais. Metrifica, avalia e replica. Só que é muito importante também o time que está te ouvindo estar aberto para mudança. Total. Porque tem muito disso também, né? Uhum. O cara acha que sabe de tudo. Ah, todo lugar tem alguém que acha que sabe de tudo, né? Qualquer lugar tem. Saber chão. O dono da razão. O dono da razão. Isso acontece muito. Eu já fui esse cara por bastante tempo, tá? Confesso que a idade me trouxe uma maturidade de ter que abaixar a cabeça. E me lembro de ações. Pode ser que tenha algum líder meu antigo falando assim, o neto está falando isso? Isso era uma cabeça dura. Vai mudando, né? Mas a gente vai envelhecendo, né? Cara, uma vagabunda aqui dentro. Esse era o dono da razão que falava que sabia tudo. É mentiroso. A idade vai trazendo experiência pra gente. E hoje eu consegui aprender e identificar em algumas situações que, cara, nem sempre a gente... Aí eu vou falar um ditado. Eu vou ficar cheio de corte. Tem outro ditado. É melhor ter paz do que ter razão. Minha esposa fala muito isso comigo. Cara, às vezes é melhor ter paz do que ter razão. Acho que todo marido pensa assim, né? É. Então assim, cara, tu tem razão? Tem. Eu vou bater boca e ficar contra-argumentando contigo o tempo inteiro? Não. Está tudo bem. Está tudo bem, amor. Ok. Ó, eu estou te dando um caminho. Eu estou te dando o caminho. Se você pegar isso aqui e virar à esquerda aqui e virar à direita aqui e virar à direita ali, você vai chegar neste lugar aqui pra gravar um podcast. Aí eu saio daqui e em vez de virar à esquerda eu viro à direita. Aí eu viro pra baixo, eu viro pra cima e ligo. Cara, eu não consigo chegar no podcast. Tu seguiu o caminho? Tu seguiu o processo? Não, não segui. Não, mas ali estava mais bonito a visão finalista. Então segue. Ah, mas eu achei que se virar à direita ia dar mais resultado. Ok. Outra frase de efeito. Quem acha, erra. É o ditado mais certo que tem. Se você acha, você erra. Faça as coisas com certeza, com análise. Cara, eu analisei, eu avaliei e os dados de mercado me indicam isso. Se está todo mundo fazendo uma coisa, alguma coisa certa tem ali. Tira o que é de proveito pra você. Quem acha, erra. Nem sempre tudo que o mercado faz vai funcionar pra minha empresa e pra minha realidade, mas eu extraio o que tem de bom ali. E aí eu replico isso pro meu time. Depois que eu entrei na pré-venda, uma parada que eu faço muito hoje é tomar decisão baseada em dados. Baseada em fatos, né? Em métricas, enfim. Então toda vez que eu vou, por exemplo, tenho que comprar alguma parada, primeiro avalio muito bem antes de poder comprar. Que tiroso, né, cara? Deixa ele, ele está fazendo um corte dele. Depois do pescador era eu, né? Aí, Jack! Rodrigo, não venho mais, tá? Não venho mais. Depois do pescador é ele, cara. Vou analisar, vou analisar. Está analisando o quê? Não analisou nada, cara. É o tamanho do bagulho dele. A principal mudança na minha vida atualmente foi o quê? Minha carreira. Minha função. Minha empresa. Cara, eu tomei todas as... Fiz todas as análises, botei no papel, o que ia mudar o que eu ia. Isso foi depois de ter tomado a decisão. Mas, cara, eu tomei a decisão baseada em dados. Eu olhei primeiro para a minha vida. O que eu preciso mudar na minha vida? Isso. O que isso vai me trazer de resultado? Isso. X, Y, Z. Beleza. Vai ser benéfico para mim? Não, é verdade. Vai. Então eu vou mudar, entendeu? Eu não fui só... Só fui porque eu estava cansado. Aí tem uma parada muito certa que é ser safo, tá ligado? Porque tem muita gente que fica nessa... Nesse lenga-lenga de analisar dado, analisa dado, analisa mais dado e não toma atitude. Não toma atitude. Então não adianta nada ter um enem na empresa que está ali dando toque, dando o caminho, a direção, o caminho das pedras. Agora não fazer, não seguir, né? Planejamento sem ação não leva a lugar nenhum, né? É. Você pode desenhar uma planta da casa mais maravilhosa do mundo. Se você não contratar o pedreiro, comprar os tijolos e pôr a mão na massa, ela nunca vai sair do papel. E se der certo... Pode ter o melhor planejamento do mundo. Você tem que iniciar ele. Em algum momento você tem que estartar, tomar a decisão e falar assim, quero mudar, quero fazer, quero esse resultado, e ir pra cima. Eu tenho um case de um pré-vendedor que trabalha com a gente hoje ainda, que ele entrou na empresa, fez o treinamento, bateu a meta ali no primeiro mês e entrou na curva que a gente fala de motivação e aí ele começou a não bater meta durante três, quatro meses seguidos. E na época, eu propus, eu ainda estava como analista de treinamento e desenvolvimento, eu pus uma ação pra coordenação, vamos pegar essa galera que não está batendo meta, trazer eles pra uma ação individual realmente de acompanhamento, entender os gargalos de cada um pra ver como é que a gente leva essa pessoa de volta pro resultado. Cara, e foi espetacular, porque fizemos uma monitoria com essa pessoa, ouvimos ligações juntos, identificamos os gargalos, colocamos um processo que ele precisava seguir, mas o que ele precisava de verdade era enxergar que, cara, eu preciso cumprir isso aqui, isso aqui precisa ser cumprido, o básico precisa ser feito. se você não faz o básico, não tem processo, não tem projeto, não tem enablement, não tem gerente, pode descer o Aaron Ross, sentar do teu lado e te ensinar tudo que tu não vai saber fazer, o básico tem que ser feito. Então, cara, a gente está falando com pré-vendedores, a gente está falando com vendedores, qual que é o básico do teu processo? Qual que é o básico de um processo de pré-venda? Ligar. Às vezes você chega pra um pré-vendedor pra conversar, pro cara assim, quantas ligações tu fez? Ah, mas, quando o cara começa com mais, eu já sei que e já não vai vir coisa boa. A mais, eu tive que falar com uma empresa que é uma big, mega, ultra, starter, e eu fiquei 30 minutos escrevendo um e-mail, eu falei, legal, em quantas ligações você faria em 30 minutos? Fiquei olhando o site dele pra pegar alguma... Qual que é a taxa de resposta de abertura de e-mail que você tem? E a maioria não sabe responder, o enablement responde isso? Boa. A taxa de abertura de e-mail de uma empresa hoje no Brasil, em campanhas de marketing, eu estou falando de pré-venda de campanha, é de 1,5%. Olha lá, é. Cara, tu vai perder 30 minutos escrevendo um e-mail, não sabe nisso, o cara vai ler? Então, qual que está o básico? Telefone, tem que ligar, tem que fazer, tem que abordar, e aí dentro de cada coisa você vai subdividindo isso em métricas. Cara, dentro de uma ligação você pode fazer várias métricas. Como é que está a minha abordagem, como é que está a minha escalada de contato, eu criei rapport, e avaliar isso metrificando, em tantas ligações você criou rapport, em tantas você não criou rapport. Nessas aqui que você não criou rapport, você não está evoluindo, não está avançando. Então, você está parando aqui com o decisor. Boa. Então, a gente, no dia de hoje, a gente reservou um espaço no nosso Instagram, a gente coletou algumas perguntas do pessoal. Então, para você que está nos assistindo, vai aparecer aqui embaixo a pergunta e o seu arroba, viu? É pergunta, assim, de modo geral, globalzão. Então, vai ter galera de operação perguntando, vai ter gestor, enfim. Se eu puder ajudar, vai ser um prazer. E depois, a gente vai estrear um quadro novo contigo, hein? Opa, eu estou nem sabendo de surpresa. Isso é surpresa. Jesus. É do nosso querido Vladimir aqui, hein? Vladimir. Neto, como aliar a criatividade com o alto volume de atividades? Como aliar a criatividade com o alto volume de atividades? Aí, tu pegou o cara do Enemament. Processo, projeto, protege o padrão. A criatividade não é tão importante quando você está pensando em processo. é muito melhor você estar focado em fazer o básico da sua entrega do que em ser criativo o tempo inteiro. A criatividade, ela deve ser usada durante as ligações. Para você ter a sacada, para você ouvir o lead, ter uma escutativa legal, para pegar aquele gatilho e usar a criatividade. Cara, o cara trabalha com uma empresa X e eu já atendi uma empresa parecida, cruzar essas informações. Isso é durante, dentro do processo. O principal aí está no volume das atividades. É cumprir o processo padrão. ser criativo com o que? Em escrever um e-mail? O cara gasta cinco minutos para pegar um emoji, para botar no e-mail, para não sei o que. Faz o básico. Ali você não vai ganhar o jogo. Quando o arroz e feijão estiver feito, depois a gente pensa em melhorar a criatividade. Até uma dica aqui para caso você queira se organizar melhor com o seu volume de atividades, separa de repente em blocos, blocos de atividade. Então, por exemplo, vou pegar cinco leads aqui para o bloco 1, sete para o bloco 2 e, sei lá, nove para o bloco 3. E trabalha fazendo esses blocos. E entre esses blocos, você vai fazer uma prospecção, você vai tomar um café, sabe? Aqui eu vou ser nebamente, vou ser chato. Claro. Vou te interromper e ser chato. Vou ser nebamente. Estudos indicam que quando você está cumprindo uma atividade e interrompe ela, o seu cérebro demora até 20 minutos para retomar essa atividade. O meu é quase uma hora. Em média. A sua dica é espetacular. Então, divida o seu dia em blocos. Por exemplo, eu vou mandar e-mail. Tu tira 30 minutos do dia e manda todos os e-mails que tu tem que mandar. Sim. Interrompe, faz alguma coisa, né? Ok, agora eu vou fazer ligação. Eu vou ligar durante uma hora direto. Desativa o seu canal de comunicação, Slack, Discord, eu não sei qual que você usa. Silencia o celular e faz ligação durante 30 minutos. Não interrompe. E aí eu vejo muito pré-vendedor fazendo sabe o quê? Ele faz uma ligação. Aí o gatekeeper atenta e fala assim, manda um e-mail para ele. Ele desliga e fica 20 minutos escrevendo o e-mail. Até ele retomar a ligação, ele já perdeu a hora. Qual que é o meu e-mail? Com uma ligação. Contato. Manda para o contato. Dá uma raiva, né, Caio? E o cara escreve para o contato. E aí perde 20 minutos escrevendo o e-mail, mais 20 minutos para retomar a atividade que estava fazendo e aí ele perdeu uma hora e fez uma ligação. Vendas da rouba. Separa blocos, cara. Então eu tenho o bloco de enviar o e-mail, eu tenho o bloco de fazer a ligação, eu tenho o bloco de retomar contato. Separa dentro desses blocos atividades específicas e cumpre as atividades. E aí você, lembrando de novo, nós trabalhamos por recompensa como animais. Sim. Toda vez que você cumpre uma meta, você libera um hormônio de satisfação e você vai correr atrás da próxima. Parece engraçado, cara, uma vez eu fiz o teste. Se tu pegar um papel e anotar metas diárias, metas idiotas, assim, tomar café, arrumar a cama, escovar os dentes, pegar o carro, ir para a empresa. Faz isso para você ver uma semana, testa você aí. E aí você tomou o café, faz um risco. Fez 10 ligações, faz um risco. Toda vez que você fizer um risco daquele, o seu cérebro entende que você cumpriu uma meta. E ele começa a liberar esse hormônio da satisfação. E quanto mais... Quem aqui nunca sentiu essa sensação? Cara, quando você faz a ligação e consegue agendar. Porra, dá aquela gestão de... Agora eu vou ligar mais, agora eu vou ligar mais, agora eu vou mais. Tá? Isso é o hormônio, é o seu corpo trabalhando. Separa então, peraí. Agendar a reunião é o objetivo. Não dependa dele para liberar esse hormônio. Divida isso na atividade, controle a atividade e libere o hormônio na satisfação de ter cumprido a atividade. Eu tenho que ficar feliz pra caralho porque eu fiz 10 ligações em uma hora, não porque a gente deu uma reunião. Boa. Eu até, inclusive, essa dica quem me deu foi... De liberar o hormônio? De liberar o hormônio fazendo essa técnica de trabalhar por blocos. De acasalamento. Foi o meu. A gente sabe demais já. De pré-vendedor para pré-vendedor. Foi o nosso antigo gestor, o Rodrigo Nascimento. Ele falou pra mim, porque eu era totalmente desorganizado. Fugo? Passa bem fogo. Fugo pastel. Ele, cara, eu era muito desorganizado. Eu era exatamente assim. Ligava, mandava e-mail, demorava, tal, tal, até retornar. Então ele falou, cara, já utilizou a técnica Pomodoro? Não, nunca utilizei. É assim, é assim assado. Tem um aplicativo que você consegue controlar, tal, tal, e eu comecei a utilizar isso. E adaptei pra esse bloco de atividades. Então eu separo lá no meu navegador, aqueles blocos de lista que eu tenho que ligar, trabalho aquele volume, paro. Aí vou fazer alguma outra coisa. Trabalho mais um volume, aí paro. Dessa forma, eu acho que consigo ser muito mais produtivo. Obviamente. Inclusive, quando a gente termina todos aqueles blocos, libera essa sensação de, cara, tudo bem, eu não agendei hoje. Eu posso não ter agendado hoje, mas com certeza eu marquei call e eu consegui concluir todas as atividades que eu tinha que fazer no dia. Tu tem a certeza de que deu o teu melhor, o hormônio de satisfação vai sair no final do dia frustrado que fez 50 ligações e não agendou. Porra, eu fiz 50 ligações. A sua satisfação está no cumprimento da atividade. Tu falou do pomodoro, o pomodoro, o pomodoro mesmo, ela divide em 15 minutos. Sim. E aí pensando naquilo que pra retomar de uma atividade pra outra o cérebro demora em até 20 minutos, tem outro estudo que indica que nós conseguimos nos concentrar 100% numa atividade em até uma hora, uma hora e meia. Então tá, se eu consigo me concentrar 100% na atividade em até uma hora, uma hora e meia e a cada pausa eu preciso de 20 minutos pra retomar, divida seu dia em blocos de uma hora e meia. Então cara, coloca lá, uma hora e meia eu vou fazer só ligação. Terminei uma hora e meia, descansa a cabeça, o nosso trabalho e eu estou me incluindo na função de vendas e pré-vendas, ele é cansativo, ele é maçante, cansa realmente. Levanta, sai do ambiente, só levanta da cadeira, bunda de ambiente, pega um café, toma uma água, vai ao banheiro, faz outra coisa, distraiu, voltou, senta, agora eu vou ficar mais uma hora e meia. Só que aqui também não é desculpa pra poder ficar uma hora lá fora não, é levantou, andou, dois minutos, voltou sentado de novo. O Theo falou muito isso uma vez, quando eu comecei na Exact, que tinha um pré-venedor, nem conhecia esse cara, o Axan até conheci, fundou a pré-venenda quase, o cara ele ficava viajando, só que quando ele sentava na PA dele, no caso, ele ralava, saia só depois de três engendamentos. Então isso é muito importante, porque o que eu sinto hoje, sabe, como líder, tem uma raça que não quer mais ligar, que aí se ancora num social selling, num envio de e-mail, e bota isso como uma atividade principal, o que não é. Eu acho que todo pré-venedor tem que ter como objetivo ligar, fazer a ligação. Não interessa, hoje tu viu, no caso, aquele engendamento que eu fiz, eu peguei ele por onde? LinkedIn, só que puxei por onde? Ligação? E a galera não quer mais fazer ligação. E é ali que a gente domina o jogo, tá ligado? WhatsApp, o mal da pré-venda hoje é o WhatsApp. Ah, eu tô aqui conversando com o lead no WhatsApp, com o WhatsApp você não quebra objeção, você não contorna objeção, você não entende a dor do lead, você não entende o tom de voz, onde interromper, onde pegar os gatilhos, os ganchos, o WhatsApp é o mal hoje de quem trabalha com pré-vendas e vendas. Eu sempre falo que o canal de comunicação, ele é muito importante pra te trazer pro telefone. Cara, usa o e-mail, usa o LinkedIn, usa o WhatsApp, usa o Slack, usa sinal de fumaça, se for o caso. Mas o sinal de fumaça tem que ser, posso te ligar? É. Tem que terminar aqui, Inclusive, isso é uma grande dica pra SDRs, né? Então, quem trabalha, por exemplo, com essas levantadas de mão, essa pedido de contato, cara, pega ali, pede, ele fala, ah, quero conhecer tal ferramenta, quero conhecer a tua empresa, beleza, qual que é o teu número? Posso te ligar agora? Sabe, ao invés de você conversar com ele ali pelo WhatsApp, por e-mail, enfim, então tenta sempre trazer o cara pra ligação, que é onde a pré-venda domina o jogo, né? Então você consegue criar todo esse, ter toda essa interação com o lead e poder puxar ele pra esse agendamento. Eu falo muito de objetivo, antes de fazer a próxima pergunta, que toda a ação que eu tomo durante o dia, eu tenho um objetivo pra ela. As pessoas esquecem do objetivo. Quando eu tô mandando e-mail pro cara, o objetivo daquele e-mail é ou captar o telefone do lead, que eu ainda não tenho, e aí eu vou mandar um e-mail na intenção de começar essa interação e fazer um primeiro ponto de contato, ou eu tô mandando um e-mail de follow-up, de processo, de confirmação de reunião, alguma coisa. Qual que é o objetivo daquele e-mail? O WhatsApp é a mesma coisa. Se você não tem objetivo, vira só uma conversa. Aí você vai ficar com o lead um dia, uma semana, um mês, e não tem um objetivo. Qual que é o objetivo do cara que entra no WhatsApp? Na sua cabeça? Sair do WhatsApp. O cara te chamou no WhatsApp, ele mandou um WhatsApp, eu pedi o primeiro contato no WhatsApp, eu sempre defendo que a gente não deve confrontar o lead, ou entender a realidade. Se o cara pediu o primeiro contato, beleza, faz um primeiro contato. Cara, e aí tu pediu que viesse por aqui, assim, assim, eu gosto muito de áudio, não gosto de texto no WhatsApp, eu acho que o áudio, ele aproxima mais. Quando você manda o áudio, o lead geralmente responde em áudio, quando tu tá escrevendo, o lead vai responder escrevendo, por mais que o cara goste de áudio. E aí tu manda o áudio pro WhatsApp, o cara conversou o WhatsApp, ele respondeu de volta, o seu próximo passo tem que ser tirado o WhatsApp. Boa. Fiz abordagem, conversei no WhatsApp, o cara respondeu o WhatsApp, beleza, cara, que legal, gostei. Eu acho que faz muito sentido essa conversa. Posso te ligar agora pra gente trocar uma ideia? Ou já liga mesmo. Tira. Já dá ali. Já dá ali. Netão, quais são as ferramentas que podem ajudar o pré-vendedor no dia a dia? Ferramentas de controle e gestão vão ajudar o pré-vendedor no dia a dia. Quando a gente fala de ferramenta, eu preciso entender que eu tenho vários tipos de ferramentas. Eu tenho ferramentas para o pré-vendedor, eu tenho ferramentas para o gestor acompanhar o trabalho do pré-vendedor. Então existem várias ferramentas. Eu poderia falar centenas aqui. Mas, por exemplo, tem ferramenta que controla a telefonia. Se a sua empresa ainda usa o telefone pessoal do pré-vendedor para ligar, não faça isso. Então, primeiro que o telefone pessoal é dele. E segundo que, se você tem uma ferramenta de telefonia que controla, você vai ter métrica de quantas ligações ele fez, quanto tempo ele ficou em linha. E aí você vai avaliar. Cara, eu pago o cara para trabalhar 8 horas. E ele está ficando 20 minutos no telefone, algo de errado não está certo. E se só uma ferramenta vai te entregar. Tu pode ajudar, auxiliar um pré-vendedor com uma ferramenta de qualificação. E existe software de prospecção para isso. Ou quem não tem dinheiro para contratar um software agora, está começando, coloca numa planilha, faz um modelo de qualificação. Mas é importante que você extraia dados de respostas do que o teu lead está fazendo. Então, cara, tu está conversando com o teu lead, extraia dados dessa... Dados são... É o novo petróleo. Extraia dados dessa ligação. Então eu preciso... O que eu quero saber? Eu quero saber se esse cara é o decisor. Qual é o critério de qualificação que você usa? Primeira coisa, define isso, né? Definiu. Ah, então eu quero saber se ele é o decisor, se ele tem grana, se ele está no tempo de comprar, qual é a dor dele, como é que eu posso ajudar esse cara. Quatro perguntas básicas. Se tu coloca quatro perguntas e ele anotou em algum lugar, você teve dados. Como você vai tratar esses dados depois vai depender da ferramenta e da sua capacidade de investimento. Tem ferramentas hoje robustas que fazem tudo isso ou você pode fazer com ferramentas gratuitas também. Mas a pergunta foi para ajudar o pré-vendedor. Então, cara, foca na gestão das suas atividades e em um pipeline organizado. Então, se você tem um pipeline organizado e começa o dia com planejamento, cara, eu sei exatamente onde estão as minhas atividades, para quem eu devo ligar, o que eu vou falar com esse cara e qual é o próximo ponto que eu espero daqui, qual é o objetivo final desse ponto de contato. Aí esse cara vai ter um pipeline organizado. Aí eu consigo manter isso de uma passagem para outra, de um dia para o outro. Boa. Cara, não tenho ferramenta. Eu tive uma colega pré-vendedora que ela tinha todas as... Usava seus forços, tal, puta ferramenta. Sabe o que ela fazia? Ela todo dia depois do expediente, ela notava no papel, no caderno, todos os leads, nome, telefone, que ela ia ligar no outro dia. Ó. No papel. Já foi na mesa do Lucas Miguel? CRM dele é um caderno. Era um caderno. Mas era uma opção dela. Sim. Não existe. Uma opção minha é respeitar. E eu vou sempre respeitar, porque assim, você vai sempre ouvir isso de mim. Quando o dono da verdade fala algo, eu falo, cara, não existe certo ou errado. Funciona para ti? Funciona muito. Está dando certo? Tu está quantas vezes batendo meta? Ah, não começa. Todo quando o gado vai vir, eu falei o quê? Na outra vez que eu estava aqui, eu falei o quê? Quem sabe, quem tem que saber, sabe, irmão. Está funcionando, cara. Funciona para você? Não existe certo ou errado. Existe processo, eu vou identificar os processos e replicar o padrão. Obviamente que eu não vou pegar todo mundo e mandar anotar num caderno se eu tenho uma ferramenta para isso. Existe processo. Mas se funcionou para ele, tudo bem. Continua batendo as metas. Para mim, está ótimo. Eu lembro claramente de um pré-vendedor chegando para ele e falando, cara, mas tu tens uma ferramenta que pode fazer a ferramenta trabalhar para você. Ele falou, tá bom. Mas eu gostava de riscar, tá ligado? Então eu cumpri uma atividade. Cumpri a atividade. Riscava. É o hormônio sendo liberado. As ferramentas hoje, você consegue clicar em concluir a atividade. Mas o riscar era diferente. Mas cada pessoa funciona de um jeito. É normal. E assim, né, então, a próxima pergunta é como deixar o seu cliente mais engajado? E aí eu posso até reformular essa pergunta ou acrescentar melhor, né? Como deixar o lead engajado, talvez, da reunião por agendamento. Durante a ligação ou de uma passagem para a outra. E até mesmo para a gente dar essa dica também para os vendedores. Para o fechamento, de repente, como é que eu posso deixar esse cara mais engajado? A tesão de comprar. É aí que está o problema. O tesão não pode estar em comprar. Talvez seja aí o que é. E aí eu vou lembrar da frase do Chet Holmes que ele fala que isso aqui você consegue... Sherlock... Quem? Chet Holmes. Sherlock Holmes. Até agora eu estou aqui procurando 007. Você consegue muito mais... Eu estou falando para ti, cara, você está com a cabeça num caixa, você fechou o caixa certinho, cara. Sherlock Holmes com 007 é foda. Boa, boa. Ele fala que você consegue muito mais... A frase não é exatamente essa, mas fazendo adaptação, você consegue muito mais manter alguém engajado ou evoluir a negociação com alguém quando você agrega algo de valor para ele do que simplesmente querer vender seu produto ou serviço. Boa. Toda vez que eu estou tentando empurrar um produto em serviço em você, você está tentando fugir desse produto ou serviço. Se a minha conversa está totalmente centrada e voltada em agregar algo de valor para a sua vida, comprar o meu produto ou serviço passa a ser uma consequência. Eu consigo te manter engajado em todas as etapas do processo. Então, eu falo muito isso. Durante a ligação, começa a ligação falando do cara, a gente tem um podcast aí, vão lá e assistam sobre low-hanging fruits, abordagem de impacto e fala sobre isso, cara, eu estou falando sobre você, não sobre mim. Eu não estou te empurrando o meu produto ou serviço. Eu quero saber da sua realidade como é que eu posso acrescentar algo nela. E aí o cara vai ficar engajado. Ah, eu vou passar o cara para a reunião. O que ele tem que fazer na reunião? Se ele está indo na reunião só para comprar um produto que vai custar X reais, ele não precisa da reunião. Você manda a proposta por escrito e ele vai ler o benefício que eu vou ter ao ir nessa reunião. Ah, não, você vai na reunião porque o Vladimir vai te mostrar quanto que custa a minha ferramenta e quantas vezes ele pode parcelar para você. Não, me manda por e-mail que eu analiso isso, se eu quero pagar ou não. Agora, se tem valor na reunião, o Vladimir, cara, é um puto especialista em CRM e ele vai te dar uma aula de como que você vai usar o CRM no seu time. Como é que esse CRM vai fazer com que o seu time performe melhor e você atinja suas metas, seus resultados, porque ele não é um vendedor. Hoje ele é um consultor de negócio. Então, ele vai te dar essa consultoria. O cara vai querer ir para a reunião. A visão que eu tenho quando eu saí da pré-venda para a venda é que era mais ou menos assim, um tirador de pedido. Mas quando a gente chegar lá e começa a se deparar com um monte de obstáculo, pessoas, situações, você começa a falar, pô, pera aí, eu não vou empurrar qualquer coisa. O cara está chegando aqui com um cenário totalmente atípico, não tem nada a ver isso aqui. O cara está perdido. Que bom que ele veio, ok. Mas pera aí, se eu colocar uma ferramenta na mão desse cara, não vai dar nada. Botar uma Ferrari, o cara vai bater no primeiro poste. Olha lá, a situação não é assim, assim, assado. Você quer isso, mas, cara, acho que não é por aí. Tenta assim, estratégia, pensa, vê, prototipa, faz um MVP e depois a gente bate um papo. O WhatsApp está aí e tal. Agrega, né? E quantas vezes o cara, depois de um tempo, o cara retorna. Pô, Vlade, legal, estou retornando para você por causa disso, 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 gostei da sua sinceridade. Porque hoje, só vender e empurrar não... Não dá muito, o cara cancela. E tem outra forma de engajar também que é fazendo perguntas e aí a gente tem um podcast sobre isso. Para de falar, de cuspir verdades para o líder e pergunta para ele o que ele espera, qual é a expectativa dele. GPCT e... A gente vai deixar aqui em cima no cardzinho o link... Aqui em cima, é aí mesmo. A gente vai deixar em cima o cardzinho com o link para esses dois vídeos. Então, olha lá. É demais, no show e qual a melhor ferramenta para acabar com o no show? Essa aqui... As duas são complementares e são complementos da resposta anterior. O no show é não agreguei valor para a reunião. Se o cara não tem um valor para a reunião, ele vai dar no show. A maioria das vezes o pré-vendedor na ânsia de aplicar um filtro ou de agendar por agendar ou de cumprir a meta de agendamento não cria uma proposta de valor para o lead. O que eu vou ganhar para ir para a tua reunião? Se eu não vou ganhar nada, eu vou cancelar. Eu não vou aparecer. Eu não tenho prioridade. Eu não vou colocar uma ferramenta específica. Existem técnicas que você pode aplicar para poder reduzir o no show. Uma ferramenta, talvez uma ferramenta que tenha um workflow, que tenha cadência para manter o lead engajado, dependendo se a reunião for muito longe. Mas aí, tecnicamente, eu prefiro trazê-la para perto. Reunião para longe, eu nem gostava de marcar. Ah, me marca para daqui 15 dias. Não. Faz sentido você ouvir isso? Faz. Qual que é a prioridade que você tem? A prioridade é urgente. Então, você vai esperar 15 dias para algo que é urgente? Traz para antes. Ah, daqui 15 dias. Ok, eu te ligo daqui uma semana, eu torno a fazer a qualificação e eu marco de novo a reunião. Eu vou marcar uma reunião que eu sei que vai ser no show? O cara vai esfriar em 15 dias. Mas isso, cada empresa trabalha de uma forma. O teu pé está ficando preto e tu vai daqui a 15 dias no hospital. É. Vai lá. E aí, falando de agregar valor, é qual... O que eu entreguei, lembra? O que eu estou agregando de valor para você? O que você vai receber de valor de proposta eu até postei no meu LinkedIn esses dias. E sem diagnóstico não tem dor. Não adianta nada eu ter uma dor. Eu preciso ter uma dor para tomar o remédio. Só que eu preciso fazer um diagnóstico. E um diagnóstico bem feito com perguntas de spin selling, de GPCT, se você entender realmente qual é o problema daquele cara e mostrar para ele que você vai resolver o problema dele na reunião, qual o valor que a reunião entrega para ele, ele vai aparecer na reunião. O cara não aparece na reunião porque ele não enxerga a proposta de valor. O que eu estou ganhando com isso? Estou indo lá só para conhecer mais uma ferramenta, mais um produto ou mais um serviço. Então isso é a primeira coisa. A segunda técnica que você pode usar são técnicas de gatilhos mentais. Gatilho de escassez você pode utilizar, compromisso e coerência você pode utilizar. Então eu posso usar gatilhos mentais na passagem para a reunião para que esse cara fale escassez. Todo mundo conhece, transforma o produto em escasso. O que eu vou ganhar com isso? Traz a reunião para perto. O cara quer marcar a reunião para daqui 15 dias e fala assim o Vladimir, cara, é super ocupado, ele é consultor de negócios do Brasil inteiro, todas as empresas do segmento imobiliário quer falar com esse cara. Tu vai esperar 15 dias? Gatilho de escassez. Não, eu quero falar com ele amanhã. Trouxe para perto a chance de dar um no show é menor. Tu usou um gatilho mental. Compromisso e coerência. Nós, enquanto seres humanos, nós temos a tendência de ser coerentes com as nossas escolhas após fazê-las. Isso é, é quem é que nunca comprou um carro ou pensou em comprar um carro. Aí tu está andando na rua, toda hora que você vai ver o mesmo carro. Toda hora está olhando o carro. É o mesmo carro, é a mesma coisa. A gente passa a pensar porque eu tomei uma decisão e eu preciso validar ela. Você quer ver? Bom, é quando você compra um carro ruim que quebra pra caramba, que é horrível. Aí seus amigos estão rindo de ti e vão falar contigo compromisso e coerência. Tudo que você falar vai ser para validar a decisão ruim que você tomou. mas o carro é horrível, mas é econômico. Mas é o Peugeot. Mas não pega Peugeot. Mas o carro quebra demais. Mas está me atendendo. Ah, mas esse carro é horrível. Mas é o que eu tinha dinheiro para comprar na época. Você sempre dá uma desculpa para validar a escolha que você teve. Por mais sabendo que ela está errada. Então faz isso para a reunião. Assume o compromisso. Faz o cara dizer eu vou estar presente na reunião. A cabeça dele vai conduzir ele para que ele seja coerente com o compromisso que ele firmou. E aceitar o invite. Cara, o invite aceita. Aí é processo. Pô, cara. Isso aí. E eu vejo uma raça pequena nisso até hoje. Eu estou chato com essa porra já. Eu falo, aceita o invite, cara. Manda o invite, clica em sim. E se puder fazer isso na ligação, antes de encerrar a ligação, é a melhor coisa. Cara, chegou para ti não ter e-mail o convite? Chegou. Clica no site para mim. Isso aí está ativando o gatilho de compromisso coerente. Cara, 95%. Fiz um novo estudo agora. Olha, novo estudo. Tem um novo enablemento. Mas está no caderno? Não, pelo menos ele passou as férias estudando. Pelo menos. Uma semana só. Mas aí, 95% dos caras que aceitam o invite vai para a reunião. E se Kaique pode ter algum entrevisto, ele remarca e vai. Ele te avisa. Avisa. É uma pergunta que eu indico todo mundo fazer assim. Cara, aceitou meu invite? Está aí, Miguel. Aceitou? Chegou para ti? Está ok? Cara, posso te pedir um favor? Se acontecer qualquer imprevisto para essa reunião, tu me liga e me avisa. Já matou? Ele vai falar, sim, ligo. Ele fez um compromisso contigo. Exato. Se você ligar para ele para confirmar a reunião e ele tiver o imprevisto, ele vai falar assim, putz, mas eu fiz o compromisso de ligar para ele para avisar. Agora eu tenho que ir porque eu não avisei. Aí, diminui o no chão. A próxima pergunta e última pergunta é sobre a melhor maneira de fazer implicação de dor e demonstração de capacidade de solução. Espincele. Situação, problema, implicação, necessidade de solução. O que, como, quanto e se e aí você define a dor. O que situação? O que você faz? O que você espera? O que você está fazendo agora? É o quê? Fico fazendo pergunta de o quê? O Neil Hackerham fala que um leve sinal de descontentamento já indica um problema. Então, o cara, dentro dessas perguntas de o quê, você vai pegar um leve sinal de descontentamento. O lead não vai te abrir a dor. Acontece. Mas ele não vai te abrir a dor dele toda assim. Cara, a minha dor é essa, eu estou com tal problema? Geralmente, levantada de mão, o SDR faz isso. Mas numa cold call, raramente. Estou perguntando o quê? O que você fez hoje? Ah, eu fiz isso e isso. E o que o seu time está fazendo? Meu time está fazendo isso e isso. E o que os seus vendedores fazem para vender? Ah, aqueles caras lá estão fazendo... Opa, um leve sinal de descontentamento. Só aqueles caras lá já me indicam que pode ter um problema ali. Aí eu começo a fazer como? Aí eu saio do quê? Eu vou para o como? Tá, como é que está para você esses caras lá? Ah, eles estão fazendo só merda, não estão fazendo nada. Tá, como é que é para você essas merdas que ele está fazendo? Ah, eles não conseguem seguir o pipeline, eles não seguem o CRM e tal. Aí eu vou chegar na dor. Entendi o como, como é que essa dor implica no dia a dia. Eu vou para o quanto. Quanto de dinheiro você está perdendo porque os seus vendedores só fazem merda? Faz doer no bolso. Aí é implicação. Chegamos no ponto da pergunta. Implicar é medir. Não existe implicação sem medir. Se o cara não mede a dor, ele não tem dor. Tem que medir a dor. Quanto de dinheiro que você perde? Quanto de dinheiro que você deixa na mesa? Quantas reuniões você já perdeu porque os seus vendedores não estão seguindo o pipeline? Quanto que te custa um lead hoje? Prospecção custa dinheiro. Pergunta para o menino para você ver. Prospecção custa dinheiro. Quantos leads tu perde porque o teu vendedor não deu atenção ao pipeline e não ligou para o cara? Ah, perdi dinheiro para caramba. Impliquei. E se você tivesse um CRM que te ajudasse a controlar essas oportunidades e avançasse esse cara para você não perder mais dinheiro para o profissional? Seria isso para ele estar com quem que eu falo? Com o Lucas Miguel. Implicação. É isso. Quadro novo. Sensacional. Hã? Quadro novo. E agora vamos. Quadro novo. Eu estou assustado. Eu não sabia desse quadro. Tem que estrear comigo. Vai estrear com você. Vai, Vlad. Quer explicar o quadro para ele? Vamos explicar o quadro. Qual é o nome do quadro? Fatiou. Partiu fatiar. Partiu fatiar. Partiu fatiar. Vai virar uma camisa ainda, cara. Vai virar uma camisa. Vai, vai. Vamos chegar junto com o pose de canário. Sentado aonde, Axon? Pose de canário. Pose de canário. Em off depois nós falamos. Estufa o peito. Quem não lembrar é só assistir o podcast lá da Slow Ring. Exato. Explica a pose de canário. Olha eu buscando engajamento. Antes de ele vir para cá ele falou assim eu quero superar a Priscila do iFood. Boa. Em número de like e de visualização. E de corques. Será que ela tem mais visualização do que meus outros? Que foto pra caralho. Vai passar fácil. Corte do Neto. Vai. O quadro é simples, né? Então você já deve ter visto em alguma coisa. É um bate e pronto. Então eu vou falar uma palavra ou no máximo duas palavras e você o que vier na cabeça você fala. Vou dar só um exemplo. Cara, tu tem certeza. É quase um... Vem cada coisa na minha cabeça. Tu tem noção do que tá fazendo? Pra que você tira o chapéu? Mas é mais ou menos isso. Então um exemplo eu vou falar Vladimir você vai falar lindo. Ah, provavelmente eu não falarei. É, o quadro é mais ou menos assim. É pra falar a verdade ou a mentira desse quadro? É. Mas bate pronto, tá? Então vão ser 13 palavras... Mas e se eu falar uma coisa muito genérica e depois vocês deixam eu explicar, né? Não, com certeza. Tá, beleza. Tá bom, vamos lá. PT, PT, 13. Eu vou falar a primeira coisa que vem na cabeça. É, 13 não... Não tem nada de política não, né? Vou evitar. Ele botou 17, ele foi 17 não. É, porque hoje é dia 13, aí 13. Bota 10, por favor. 10. Não, agora já ficou 13 e as outras 3 é legal. Então primeira. Vendas B2B. Vendas B2B complexas. CRM. Necessário. Rapor. Essencial. Prospecção. Indispensável. Qualificação. Sem qualificação, sem venda. Boa, boa. Spin. Selling. Tô brincando. É a metodologia de qualificação. A melhor, na minha opinião, pra vendas complexas. Boa. Equilíbrio emocional. Difícil. Mais necessário. Teve um pesado a voz da vez? É. Difícil. Eu vou te perguntar, por que difícil? Isso. Na nossa função, a gente trabalha muito com entregas. E as nossas entregas, elas são esquecidas. Isso é muito ruim pro ser humano. As nossas entregas, é vendedor não tem passado. Tu dá o teu melhor, tudo de que dica, tu faz 50 ligação, tu bate a meta, o cara dorme, acorda, e começa tudo de novo. Então a inteligência emocional. Ah, vão começar a chorar. O cara vira, o mês chama a minha uma tortura. É. O primeiro dia do mês, cara, tu tá com o pipeline lindo, maravilhoso lá no CRM. Inclusive a gente... Aí vira o mês, o dia 30, zero tudo. Zero tudo. Aí que tá, isso é bom pra quem não bateu a meta, pra quem bateu, é um provar de novo que tu é capaz, tá ligado? É por isso que é difícil. Então a inteligência emocional, ela é essencial, existem vários cursos, várias coisas que o cara tem que fazer pra evitar uma doença, um burnout, alguma coisa, mas a inteligência emocional, cara, é... Gancho do burnout no próximo episódio. A gente vai trazer o próximo episódio, vai ser burnout e o Miguel vai fazer uma consulta ao vivo. Ao vivo aqui. Terapia ao vivo. Palavra número oito. Vai. Treinamento. Minha vida. Boa. Pesca. Pesca? Meu escape. Bonex action. Action figures. Isso. Bonex. E a diversão. A diversão. A diversão. A diversão. Isso. Era boa pra trabalhar o celular. O Moçul chegou aqui. O Moçul bonex. Bonex. Bonex action. Como é que chama o trem? Action figures. O trem virou mineiro agora. Action figures. Tá bom. Onze. Essa é boa. Família. Eu achei que onze, eu ia falar doze. Família. Família é minha base, é minha estrutura, é minha razão de viver e eu vou falar um monte de coisa aqui e vou chorar. É, era essa a intenção. Neto. O que que é o neto? O neto? Mas uma palavra só? Não. Essa é pra você... Bom, bonito e gordo. Essas duas últimas é pra... Essas duas últimas é pra você se estender um pouquinho mesmo. Cara, eu sou um cara dedicado. Muito dedicado. Eu gosto muito de contribuir com as pessoas. A minha felicidade, a minha realização é perceber que eu acrescentei algo pra você. Qualquer interação que eu tiver contigo, seja pessoal, profissional, qualquer momento. Eu gosto de, cara, eu pude acrescentar algo pra você neste momento, nessa nossa troca aqui. Eu acrescentei algo que vai fazer diferença na sua vida e isso me realiza. E isso me realiza de diversas formas. Pode me realizar como enablement, como gestor, como pré-vendedor. Eu tive até problemas no meu último emprego de pré-vendedor há alguns anos, porque nós só atendíamos o plano pró. Os planos de prateleira a gente não atendia, então eu fazia a qualificação, o cara queria pra prateleira, eu tinha que direcionar ele pra venda no touch. E eu tinha problema porque eu precisava agregar algo de valor pra aquele cara. E eu continuava atendendo ele em off, talvez eu tava com 3, 4 clientes atendendo, porque o cara queria tirar dúvida de um produto de prateleira. Então é mais ou menos isso. Eu gosto de estar agregando algo de valor na vida de alguém o tempo inteiro. Se eu percebo que na nossa relação eu não tô agregando algo na tua vida, ou te melhorei em algum processo, provavelmente eu vou me afastar dessa relação. Boa, essa é a essência do Neto. E a última, 13, sonho. Meu sonho? Pode ser. Boa, essa é boa. Sonho. A gente vai ficando velho para de pensar em sonhos. Correiria do dia a dia? Eu realizei um dos maiores sonhos da minha vida no último mês, então talvez por isso eu não tô com tão fresco assim. Mas difícil. Talvez o meu maior sonho hoje seja ver os meus filhos criados, felizes, bem educados. Hoje seja isso. Não me pegou bem de surpresa, não tenho nada desenhado. Acabei de comprar a minha casa, tô reformando, tô me mudando. Então talvez por isso eu já realizei, junto com a minha esposa, um sonho que eu tinha durante muitos anos. Vejam os olhos lacrimejados. Também, também, também. Tá bom, né? Tá boa. Você participou do quadro Fatiano? Boa, boa. Boa, meu Deus do céu. Nesse boca de caixa. Muito obrigado, cara, pela disponibilidade de vir participar aqui com a gente. Sei que o convite ali foi de última hora, foi corrido. Mas, cara, é sempre muito bom te ter aqui com a gente. Principalmente agora no presencial, né? E você sempre contribui muito com o conteúdo pra todo mundo. Uma galera vem conversar com a gente e fala, pô, aquele episódio foi massa e tal. Então a gente sempre precisa muito de conteúdos assim, que tragam realmente algo que a gente possa utilizar no dia a dia e com pessoas que realmente tenham esse conhecimento. são essa verdade, né? Como você é. Então, agradeço demais pela participação dos meninos aqui por terem vindo. Miguel, bem-vindo de volta. Bem-vindo, Miguel. Obrigado. Dois convidados hoje. Dois convidados. Dois convidados. César Menotti e Fabiano. Todo episódio, cara. Eu vou mudar de lugar, cara. Não dá. Eu acho que é iluminação que ele me pega mais de frente. Mas você viu que o episódio inteiro, vocês perceberam, mas eu vou falar. Ele ficou com o fone aqui, ó. Pra mostrar o brinquinho novo. Pra mostrar o brinco de diamante. Ah, vai tomar boi, moleque. Dá um zoom nesse brinquinho. Dá um zoom nesse brinquinho aí. Jogador nada pra foto, cara. Mas, Neto, obrigado mesmo pela presença. Acho que, como eu falei antes, né, cara? A gente começou cada um na sua casa. Um projeto que era uma brincadeira, né? No começo. Cada um tinha o seu sonho. Fala. Virou um hobby. Virou um hobby. Virou uma profissão. E tu sempre apoiou a gente, tá ligado? Sempre apoiou, divulgou, incentivou. Contribuiu. Acho que é muito importante. E nada mais justo do que hoje, cara. Com essa estrutura toda aqui, tu tá aqui com nós. Então, obrigado mesmo. Um prazer. Obrigado. É sempre uma honra. É sempre um prazer. Me convido. E se não me convidarem, eu me convido. Chega junto. Muito obrigado, Neto. Nosso campeão de audiência. Ele tá pensando em um caixa. Eu tô falando. Eu já tinha falado. Eu falei de baixo hoje. Caixa do Imperatriz. É, cara? É fechamento? Não, mas muito obrigado. Sensacional. Sempre quando você vem, é bacana. Nosso campeão de audiência. Pô, campeão de audiência. O cara é fenomenal. Os dois episódios, todo mundo tá tentando buscar, mas não consegue. Não acha, não pega, né? E é isso aí, né? Então, obrigado mesmo pela força. Tamo junto. Fica tranquilo que eu vou pôr os robôs lá pra poder... Boa. 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 Botar um projeto, um produto, quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Haas, o link tá aqui na descrição, o link tá aqui embaixo na tela. Entra lá, conversa aqui. Conversa com o Hélio, conversa com o pessoal, apresenta o seu projeto que eles vão trazer um projeto bem bacana aí pra vocês, um resultado bem bacana com a prospecção, porque sem prospecção, sem vendas. É isso aí. Então, galera, muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui e semana que vem a gente tem mais conteúdo. Valeu? Valeu. Valeu. Valeu.